Quem passa pela Avenida Brasil assistindo aos conflitos de Nina e Tufão já sentiu um clima no ar. Mas não é de hoje que os dois dividem a cena. Em O Clone, eles foram Lucas e Mel, pai e filha que fizeram a emoção rolar solta no horário nobre. Nunca mais sacrifico a sua vida por causa de mim, pai. É horrível sentir um peso na vida dos outros. Minha filha, você nunca foi um peso na minha vida. Fui, pai. Achei que eu fui. Nunca, minha filha. Um dos grandes trabalhos do Clone foi o da Débora. Foi um dos grandes destaques da novela. Foi onde eu a conheci. Muito talentosa. Na trama, Mel passou por problemas com drogas. E a atriz fez o Brasil inteiro parar diante do drama da personagem. Preciso de ajuda. Mel, a gente vai fazer tudo, Mel. A gente vai fazer o que for preciso pra você. Eu quero que vocês me levem pra algum lugar que vocês me internem. É maravilhoso saber que você vai estar com uma pessoa que vai te responder em cena, né? Acho que o ator precisa muito do outro. Eu tô lutando muito, acredita. Eu sei, filha. Eu tô aqui do teu lado. Eu não vou sair daqui. O que você quiser. O que você precisar, eu tô aqui inteiro pra você. De quebra, o ator relembrou como era o clima entre o elenco na época das gravações. Acabava o trabalho e a gente ia pra casa de alguém. Eu lembro muito de ir pra casa da Giovanna, ir pra minha casa, a gente ia pra casa do Marcelo. Eu lembro dessa amizade sendo feita. A torcida para que os dois atores continuem brilhando na telinha é certa. Nem gostou? Ah, agora sim. É? O Ony foi uma novela de 2000, estamos em 2012. E o Video Show é bacana por causa disso. A gente pode rever coisas que você não vai numa locadora alugar. Tá bom? Tchau, Video Show.